E aí só bora rapaziada, eu não joguei nenhuma de Angela com essa skin, então é a primeira vez que eu tô pegando a Angela com essa skin, não reparem no meu cabelo né Mas agora que você já reparou, ele tá muito pequeno, mas tá bom né, pequeno assim que eu não preciso ir cortar também na semana que vem, isso é o lado bom, certo? Bom, vamos lá rapaziada, salve e aí Zeus, salve, salve pro Zeus aí Tamo junto, rapaziada que tá se inscrevendo agora, que tá chegando agora, seja todos bem-vindos tá, seja todos bem-vindos a The Live Onde eu faço live sempre 23 horas, a gente veio lá do YouTube, é onde começou a live 21 horas no canal do Zikizira Lives, tá? Eu vou no mid, eu não vou fazer side, eu vou realmente no mid, né, de suporte, tá? Então bora que bora, mandar um salve aqui O Popo tá de caçar, normalmente eu não recomendo jogar de caçar, tá rapaziada? Então o Popo e Kupa é muito hard, mano Você... Você simplesmente pegar caçar nele, eu não recomendo, tá? Mas beleza Aqui Só farmar aqui, o Aldous não farmou o Red, dá pra farmar lá Dá pra farmar o Red porque o Aldous não foi, né? Bora, bora Cadê meu ADC? Bora ADC Vem aqui, curar ele O cachorro vai farmar A gente só recua e já vai lá pro Blue Ele parou pra farmar lá, vou farmar o Wave, né? Se eu viesse nível 2, esse cara ia estar morto, sabia? Agora, ó Porque se ele pular em mim e ele não matar Fica muito safe, né? O pessoal já foi gankar o top Bora, bora, pega Sai daí, tanque Nice Jogou muito, jogou muito Jogou muito os caras lá O nosso Marques, na verdade, né? Bom, essa, rapaziada Eu acho que dá pra matar esse cara, você acredita? Eu acho que dá pra matar esse cara, rapaziada Boa, boa Side Side jogou muito, dá pra levar até o mid Vou ficar grudada aqui com ADC Nossa, morri Beleza, deu pra matar, rapaziada Eu vou fazer bota de penetração, tá? Não, na verdade, eu vou fazer bota de cooldown, né? Ah, sério isso, mano? Nossa, rapaziada Aí os cara tá um pouco emocionado, né? De leve De leve De leve, rapaziada Bom Vou voltar aqui Olha o patinho que fica ali no Willows O Willows fica um cavalo protegido por um pato, tá ligado? Primeiro item que eu vou fazer Vai ser cooldown E eu vou fazer Tempo corrido Tá? Acho que o tempo corrido vai ser bem interessante Só vamos Obrigado aí, rapaziada Pela presença na live, velho Tamo junto Zika, qual o melhor mid? Carlos, não tem, velho, melhor mid Tipo, o negócio é Depende muito do Do time dos caras Olha lá, olha lá, velho Vai dar briga boa Tô sem ult Ele quer ultar aqui, ó Ó Tá bom, tá bom E o que é o time? Nossa Tá ótimo, tá ótimo Meia barra do tanque Tá ótimo, perfeito Willows Mata, mata Boa, nice Pega, pega Pode O que aconteceu, rapaziada? Os caras gastaram 4 ult Nem mim Gastou 4 ult no suporte Ficamos tranquilos, velho Ficamos tranquilos na TF Eu acho que dá pra me ultajar no pessoal, né Eu não tenho aqui ult disponível Eu vou mudar isso daqui Porque não era assim, né A minha fala programada ali Pensa Dá pra atacar o senhor? Te dá cal aqui Esperar o pessoal Mas... Tipo, é? Dá pra matar, dá pra matar? Uta, uta Nossa Eu acho que dá pra matar, hein Eu acho que dá pra matar, hein Tira, retira Ah, ele tem imune, né Ih, morreu Esse aqui também deu uma emocionada de leve Nice Nice Martz O Martz jogou muito bem, rapaziada Jogou muito bem Dá o buff aqui pro cachorro, né Que ele é o mid Bora, bora Tá tranquilo Ele não vai abrir muito, né Porque não é a minha função Voltar no Willows, né Porque o Willows não vai morrer Nossa Jogou fino, hein Tá bom Lembrando que Ilows e Angela, rapaziada É uma lentidão Meu irmão Vocês não sabem como, cara É uma lentidão Brabíssima, velho Brabíssima Segura o botão de atacar Pra quê? Ataca? Não ataca, rapaziada Ataca? Bora, bora Tentar ajudar o time lá Ficar junto com eles Quando eu fazer o tempo corrido E depois eu fazer o item de lentidão Vai curar o Willows aqui Bora, bora Nossa, bugou até o áudio Ah, eu tei na DC Tava todo mundo morto Vacilei Ó, eu desci com o pato Rapaziada, que bonito Copo e costelinha com o patinho É, nossa Tempo corrido Agora a gente vai fazer lentidão, tá Enchei minha mana Porque ali não vai dar em nada Eu tô de máscara também Por enquanto tá tranquila, hein Rapaziada Sica O de reunir que aparece E pressiona E aparece? Isso daqui você fala? Ah, o ultimate está pronto É verdade, mano Verdade Mas é porque eu utilizava um Que ficava aqui, entendeu? Eu acho que como apareceu isso daqui Não tá aparecendo isso daqui agora Acho que o próprio jogo removeu Né, do meu negócio aqui Do chat rápido Tô com vontade de jutar no Willows Tô pra atacar a tartaruga Não bota, mas É lento, hein Agora o cachorro pegou aqui Tô administrando, né Mandar xingar Mago Vem pra side Pra nós ganhar Senão a gente vai perder, velho Bora Pega a red, então Nossa, quase Tá bom, tá bom Angela de red, fi É mais bonita ainda, rapaziada Ó, se liga Aqui, ó Ó Fih, ó como que ela fica, fi Só, mano Só na ginga, fi Ela fica assim, ó Rapaziada Ela só fica assim, ó Entendeu? Na ginga, fi Ficou na ginga GG, fi Bora Nossa Ó a velocidade Isso aqui Oxê Não passou Ah, eu tenho que tirar a barra aqui maior, né Calma aí Tá bom, calma aí Calma aí, rapaziada Câmera alta Só vamos Winter que é trio Demorou, mano Calma aí, mano Pô, minha Angela não dá KS, né A Angela dos caras Pô, você pode ver que é KS toda hora, rapaziada Que é KS toda hora Já percebeu? Agora minha Angela Nunca dá KS Vai descer Faz a glória Nossa Alta o tanto do escudo do AC, cara Duas barras de escudo Isso que eu não fiz nem Isso que eu não fiz nem oráculo, né Rapaziada Nossa, eu tive que ter feito oráculo E aumentar três vezes mais, mano Três vezes mais, rapaziada GG, mano Aí, primeira vez com essa skin deu certo, ó Primeira vez Não fiz Participar bastante das TF, né 14 assistentes Junto com a DC ali Ai, ai GG, mano 14 não 12, né 14 participação total, mano O time jogou muito bem também, né Essa é a Dru, mano Os caras vão fazer Hayabusa mid É um pouco complicado Bora, bora, clã